Olá querida Dani, muito bom dia pra você, pra todo mundo que está nos acompanhando no programa Benção da Manhã, nesta segunda-feira, e um carinho muito grande, uma saudação e de todo o povo aqui do Recife, viu Dani, ao nosso queridíssimo Padre Ulisses. Ontem eu mandei até fotos pra ele daqui, viu? É, o Padre Ulisses trabalhou aqui no Santuário do Morro da Conceição e fez história, é lembrado por todos, por esta arquidiocese, pelo povo de Deus, por Nossa Senhora da Conceição, de quem ele coordenou tão bem os trabalhos pastorais aqui deste Santuário. É, Dani, hoje, quarto dia do 18º Congresso Eucarístico Nacional, e você, querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, está acompanhando toda a bonita programação ao vivo pela TV Aparecida. Quantas graças, quantos frutos estamos colhendo deste tempo. Ontem, as 148 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife, tinha como programação no domingo, Dia do Senhor, as celebrações da Primeira Eucaristia. Vários bispos de todo o Brasil, aqui estão reunidos neste Congresso Eucarístico, e celebraram cada um numa paróquia diferente que os acolhe. Hoje nós caminhamos em mais um dia desse Congresso, aqui direto do Centro de Convenções, onde tem a Feira Vocacional, exposições, e nós continuamos com os simpósios teológicos, refletindo sobre este tema. E um dos palestrantes, daqui a pouquinho, é o nosso querido Dom Leomar Antônio Brustolin, lá arcebispo metropolitano de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês o conhecem, semana passada nós estávamos juntos fazendo festa para a Mãe Medianeira de Todas as Graças, e agora estamos aqui. Dom Leomar, bom dia, bem-vindo ao Benção da Manhã, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, irmão Alain, alegria minha de estar com vocês mais uma vez. Permita saudar a Dani, e também ao Padre Ulisses, que deixou tantas boas lembranças lá em Santa Maria. Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Que bom, Dom Leomar. O Padre Ulisses é assim, viu, Dom Leomar? Por onde ele passa é Recife, em Santa Maria, norte a sul, leste a oeste, e com o Congresso Eucarístico Nacional, nós queremos dizer pão em todas as mesas. Dom Leomar, daqui a pouquinho o senhor tem um momento no simpósio, uma oficina, com vários participantes, e um tema muito especial, a Eucaristia e a Iniciação à Vida Cristã. Comente um pouquinho conosco. Pois é, irmão Alain, a questão da Eucaristia e Iniciação à Vida Cristã é a relação entre Eucaristia e Catequese. Todos nós sabemos, e ontem vivenciamos isto, a beleza que é celebrar a primeira comunhão das crianças, dos adultos, dos adolescentes. Mas temos uma preocupação, como iniciar na fé e fazer que essas crianças, esses adultos, esses adolescentes, se vinculem à comunidade. Todos nós sabemos o desafio de que muita gente, depois da catequese, não volta mais. Então, vamos refletir juntos, em Congresso, como trabalhar, eu não digo como solução, mas começar a refletir como nós podemos reverter essa questão de que quem recebe a Eucaristia se sinta em comunhão com a comunidade e, a partir daí, se sinta mais igreja. Acho que se você está nos acompanhando em casa, certamente tem uma preocupação. Como fazer com seu filho, seu neto, seu sobrinho, depois da primeira comunhão e crisma, se vincule à comunidade? Eu acho que tem duas questões, antecipando aqui um pouco a reflexão. Uma, claro, é os jovens de hoje, os apelos e oportunidades são muitas, mas outra tem uma revisão urgente em nossas comunidades para acolhermos melhor crianças e jovens. A partir daí, a Eucaristia passa a ser, de fato, acolhida como mistério da fé, mas também como mistério de comunhão que nos reúne em torno da mesma mesa. Aquele jargão até era um canto litúrgico de envio das nossas celebrações, quando a gente dizia assim, cantava, a missa terminou, começou a nossa missão. Isso é uma grande verdade, porque quem comunga o pão da vida tem todo esse compromisso nessa dimensão social e profética no mundo, na família, onde quer que esteja, né Dom? Pois é, este é um ponto fundamental, unir três aspectos, que eu vou sintetizar aqui. É crer, celebrar e viver, porque nós podemos separar isso, nós podemos valorizar muito a Eucaristia, mas ter uma vivência, um testemunho não adequado com o Evangelho. Para integrar isso, nós precisamos trabalhar melhor a missão, para mostrar se realmente eu entendi quem eu acolhi em minha vida durante a celebração eucarística, eu devo ver que quando eu saio da igreja, eu tenho que levar esse Cristo aos outros. Eu me torno um Cristo, eu me torno Cristo, eu me cristifico, me configuro a Cristo quando eu comungo. Portanto, como por exemplo dizia a Madre Teresa de Calcutá, que para muitas pessoas lá na Índia, onde ela vivia, ela dizia para as irmãs, o único Cristo que essa pessoa vai ler hoje é a minha vida, é o meu testemunho. Eu me pergunto hoje, nas grandes cidades do Brasil, se quem comunga se torna de fato um outro Cristo, para essa multidão de pessoas que está bastante carente de sentido, mas apática a fé. Então nós precisamos nos tornar mais cristóforos, carregadores de Cristo, capaz de levar Jesus Cristo a tantos lugares. E a Eucaristia só pode ser vivida assim, senão nós não entendemos a amplitude, a dimensão infinita que a Eucaristia tem, que transforma o nosso ser. E unidos em Cristo, nós vamos eucaristizando a nossa vida, as realidades e sendo um dom de amor para o mundo e nos comprometendo com o sonho de Jesus, que é este exatamente o tema do 18º Congresso Eucarístico Nacional, acontecendo aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Todo o Brasil se volta para cá, que se torna a capital nacional eucarística. E o desejo é pão em todas as mesas. Dom Leomar, qual é a importância de um Congresso Eucarístico para a Igreja, para a CNBB? Eu acho, em primeiro lugar, manifestar publicamente e nacionalmente o amor que nós temos em nossas comunidades pela Eucaristia. Eu posso testemunhar pessoalmente que, vindo aqui, por exemplo, estive na paróquia do Perpétuo Socorro em Jaboatão de Guararapes. Essa parte do Congresso não é, talvez, publicada, mas a experiência de nós estarmos juntos nas comunidades, a alegria que as pessoas têm de viver a Eucaristia é um grande ganho. Então, a importância, nós nos unirmos, vermos a pluralidade que somos nesse Brasil, mas temos uma unidade. A unidade é a nossa fé em Jesus Cristo. E o Congresso serve para valorizarmos, cada vez mais, a Eucaristia que celebramos. vivamos assim, vamos ser louvor para o nosso Deus. Dom Leomar Brustolim, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, queremos agradecer muito. Estamos no programa da bênção da manhã. Nos dê a sua bênção. Então, aqui de Recife, do coração eucarístico do Brasil, nesses dias, para você que está em casa, que o amor à Eucaristia lhe faça, cada vez mais, ser configurado a Cristo. E a minha bênção para todos que estão conosco neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos. Amém, Dom Leomar, querido. Muito obrigado, muita saúde, tudo de bom e tudo bem para o Senhor. Dom Leomar, que com tanta sabedoria, com a sua experiência, com o seu profetismo, daqui a pouquinho estará aqui, realizando uma oficina nesse simpósio teológico. Daqui da capital nacional eucarística, da capital pernambucana, nós voltamos aí para a capital Mariana da Fé. Lembrando que hoje, às três horas da tarde, a pedido do nosso querido Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo, dos missionários redentoristas, da CRB, do clero da arquidiocese de Aparecida, você vai rezar conosco uma hora santa eucarística, três da tarde, ao vivo, direto do Santuário Nacional, em sintonia aqui com o Congresso Eucarístico Nacional. Voltamos aí com vocês e com muitos abraços do Morro da Conceição, onde ontem, com o Cardeal Marto, hoje ao longo do dia, vocês vão ver a entrevista que a Camila Moraes fez com ele. E, claro, uma saudação a todos, ao Padre Ulisses, que já está antecipando a celebração do Dom da Vida. Padre Ulisses, muita saúde, tudo de bom e tudo bem. Voltamos com vocês, hein, Aparecida? Até aí! Legenda Adriana Zanotto